Oi! Já posso começar? Ok, gravando, né? Vamos começar, então, o segundo módulo da disciplina E eu gostaria, então, de dar continuidade E, como eu disse no módulo anterior A ideia agora é contextualizar, nesse momento, contextualizar a evolução Desse desenvolvimento, esse desenrolar das paixões na modernidade Em direção ao prazer Então, eu vou fazer para vocês, assim, uma mostragem De como é que, a partir de Hobbes Nós temos, então, um tipo de arcabouço Veja, não vamos confundir Eu preciso deixar bem claro esse alerta Não vamos confundir como se Freud fosse um herdeiro Ou um leitor Normalmente se faz essa pesquisa de influências filosóficas sobre Freud Eu queria que ficasse claro que não é isso Não é dizer o quanto Freud reproduz o Hobbes Ou o quanto do Hobbes, no Hobbes, já tinha do Freud Eu acho que a ideia é mostrar como que o pensamento ocidental foi evoluindo A ponto de permitir o advento da psicanálise Então, veja bem como é que começa a resposta de Hobbes A essa indagação do que é o homem Como é que eu explico o homem Porque a modernidade é de cor de todas as explicações clássicas e medievais E ela começa, então, desenvolvendo, por exemplo O seu próprio método investigativo Então, veja, o método de Hobbes É o que a gente chamaria de método genético Ele vai ser de grande valia para Freud Nós sabemos o quanto, por exemplo, no projeto Sempre remetendo a essa obra Porque ela tem uma importância exemplar Para falar de, não para se deter nela Mas para falar de Freud O quanto o Freud fez essa investigação De como é que o aparelho se constitui Como é que o jogo dos estímulos A mecânica dos estímulos vai se processando No sistema nervoso E assim por diante Então, veja Eu vou começar mostrando essas coisas em Hobbes Então, numa obra que se chama Do Cidadão De 1642 Hobbes diz o seguinte Ele se apresentando a obra Ele diz Quanto ao método que empreguei Entendi Que não basta utilizar o estilo claro e evidente No assunto que tenho a tratar Veja, ele está aqui discutindo com o Descartes Porque ele está dizendo Não vou fazer o método cartesiano Da dedução A partir da ideia Distinta, clara, evidente A que me permitiria Como a ideia de eu A ideia de Deus Que me permitiria Reconstruir todo o edifício Hobbes não vai por esse caminho Então ele diz Mas que é preciso Principiar pelo assunto mesmo Do governo civil Quer dizer E daí Remontar até a sua geração Quer dizer Então eu tenho uma civilização Um governo Uma sociedade Que eu preciso explicar Como é que funciona Porque eu não posso mais pensá-la Como uma sociedade Vamos dizer Natural Ou religiosa Com outros fundamentos Então eu preciso explicar Da onde ela está E da onde ela teria vindo E a forma que assume E é o primeiro início Da justiça Pois tudo se compreende Melhor através De suas causas Constitutivas Pois assim Como num relógio Ou em outro Pequeno autômetro Da mesma espécie A matéria A figura Etc Etc Indica que então Desmontemos E consideremos Cada parte Separada Veja que interessante Então é como se você Que é uma civilização Você desmonta Você encontra As pessoas Desmonta essas pessoas Você encontra ali Talvez um psiquismo Desmonta esse psiquismo E você encontra Uma base sensorial É uma matéria E essa matéria Então Principia Vamos dizer Pela recepção Que ela tem Dos estímulos No mundo mecânico Ela principia Por sensações Então veja O que está em jogo Em Hobbes A ideia geral De um plano da natureza Como mecânica O jogo de estímulos Coisas em movimento E uma matéria Que é sensível Um homem que é dotado De sensibilidade E que vai se relacionar E vai ser constituído Por esse jogo mecânico Com o mundo exterior Então veja Freud não podia Se furtar Esse tipo de coisa Quando ele justamente Vai mostrar Nas suas investigações Metapsicológicas Como é que Essa mecânica Vai De alguma forma Também Ensejando Todo um eu Que já não pode Mais ser pressuposto Que já não é Mais essencial Uma consciência Que a gente vem daí Uma inconsciência Uma memória Tudo isso Precisa ser explicado E não mais admitido Isso que consistiu Uma metapsicologia Em parte Explicar Como é que Tudo isso Passou a existir Como é que Esse homem Psíquico É dotado De um psiquismo Sensível E dotado De um psiquismo Como é que Isso se constituiu Eu vejo que Essa preocupação Genética Que o Freud tem Ela já tem história Ela não é Não foi ele que inventou Então vejo Na ordem das paixões Agora eu passo A mostrar para vocês O Leviatã E se vocês Prestarem atenção Quem tem formação Em filosofia Os livros Dos filósofos modernos Eles são muito marcados Por Por capítulos iniciais Que explicam Um tipo De uma teoria Do conhecimento Como é que se implanta Essa relação Cognitiva Do homem Com o mundo E depois Em geral Passam para a política O Leviatã É constituído Assim Uma obra De 1651 Que a primeira parte É justamente isso Do homem Primeiro de explicar O que é o homem Essa célula Essa unidade E depois Explicar Como é que esse homem Entra em sociedade Olha que bacana Você já deve estar Imaginando Esse mecanismo Reproduzido Em Freud Entre princípio E prazer E princípio Realidade Como é que eu abdico De uma condição Fundante Um princípio natural E passo A compartilhar Me torno Civilizado Vamos ver isso Ao longo Desse módulo Então veja Como é que o Hobbes Vai descrevendo Já o primeiro capítulo Chama-se Da sensação Então veja Uma filosofia Empirista Ela não pode Pressupor nada O primeiro combate É o Ao inatismo Tudo aquilo Que pudesse Combatir Em termos De inatismo É dado ali Porque é uma filosofia Que se pretende Esclarecedora E não Dogmática Se podemos dizer isso Então veja O que o Hobbes diz A causa da sensação É o corpo exterior O objeto Que pressiona O órgão próprio De cada sentido Ou de forma Imediata Como no gosto E no tato Ou de forma A qual Pressão Pela mediação Dos nervos E outras cores E membranas Do corpo Prolongada Para dentro Em direção Ao cérebro E coração Causa ali Uma resistência Ou contra a pressão Ou esforço Do coração Para se transmitir Então veja Quando a gente tem No Freud Essa ideia De um tribe Quer dizer De um impulso Que tem também Outras influências Vamos dizer assim A partir de Nietzsche A partir de Sei lá Talvez até De Spinoza De Schopenhauer Mas fundamentalmente Essa Já estava preparado Essa ideia Então de que o homem Por ser sensível Por ser dotado De uma matéria Sensível Daqui a pouco Eu falo um pouco Sobre isso Esse estatuto Da matéria Como sensível Isso aí É uma herança Do materialismo Antigo Do epicurismo E que Volta para a Europa Através De Cacendi Quer dizer Tem toda Uma recepção Também Desse materialismo Desse materialismo Na Europa E que Vai trabalhar Com essa ideia De que A matéria Sensível Eu não preciso Pressupor Uma outra Substância Que sinta Uma alma Por exemplo Como Alguma coisa Metafísica Como uma Substância Ontologicamente Dada Então veja O homem Nasceria Desse estímulo Externo O que ele está Dizendo Que Entra pelos sentidos Vai ao coração E veja o estatuto Do coração Que ele recebe Nesse momento Ele já está A ciência Aqui está Superando Galeno E trabalhando Com a ideia Da fisiologia De Harvey O coração Está deixando Ele ser pensado Como uma Fornalha Como na Antiguidade Passa a ser pensado Como uma bomba Que Responde Que Responde A estímulos Então quando ele diz isso Há um esforço O vocabulário Aqui é muito vasto Por isso que Essa briga Por como traduzir O Trigue Eu acho que ela é Propulsão Por extinto Eu acho que tudo Tudo que indica Movimento Está bom Nessa tradução Porque a origem Da ideia do homem Como resposta É a resposta Ao movimento Então é esse esforço Do coração Que para se Para se transmitir Cujo esforço Parece ser Exterior Mas não é isso O que ele está Querendo dizer É que O coração Responde Construindo Uma imagem Do objeto Que 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 nos estimulou Representando Esse objeto Então veja Qual que é o primeiro Movimento Do óbvio Primeiro Conatos Eu vou passar Aqui Para a segunda Parte Agora que vai nascer A noção De desejo Então ele diz Esse esforço Esforço Essa resposta Veja que é um homem Constituído No mundo Ele não tem Início Em si mesmo Ele é Resposta Ao estímulo Externo Então ele diz Esse esforço Isso já é no capítulo 6 Eu dei um salto De cinco capítulos Aqui Esse esforço Quando vai em direção De algo Que o causa Chama-se Apetite Ou desejo Olha que bacana Então desejo Longe De se pensar Lacanianamente Como alguma coisa Relacionada Com o desejo Do outro Já no processo De identificação Aqui não Aqui Está sendo Construído Desejo Como um Movimento Em direção Ao objeto Agradável Ou De repulsa Desse objeto Então essa 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 natureza Humana Que está sendo Descrita Veja que interessante Ela vai ter Um primeiro Conatus Eu acho que aí O século XVII Ele evita Essa discussão Do tribo Do instinto Porque ele não tinha Esses conceitos E ela só Conatus Então É muito interessante Aqui Ela evita Outros problemas Então o desejo Compartilha Essa noção De Conatus Em direção A um objeto Que te estimulou Não é um objeto Que você se identifique É um objeto Que te estimula De maneira Agradável Então esse é o primeiro Movimento Do homem É o primeiro Impulso Do homem E o segundo Veja Uma vez que você Teve esse movimento E você representou O que o homem Representa Então Esse objeto Para si mesmo Ele cria uma sensação E uma representação Desse objeto Ao fazer isso Ele cria Um segundo movimento Que está fundado Na memória Então eu me lembro Ao me lembrar Da experiência De representação Do primeiro objeto Primeira experiência Que seria Da ordem Da percepção Quando eu me lembro Dela Eu chamo isso De Lembrança De recordação Memorização É um Vamos dizer Alguma coisa Que já me torna Independente do objeto Eu não estou Em presença dele Eu o recordo Eu o imagino Essa capacidade Imaginativa Ela é Então Fundadora De um novo Conato Porque eu não Só me movi Em direção Ao objeto Como agora Posso me mover Com os meus Próprios Recursos Mnemônicos Olha que bacana Se não é assim Que o Freud Está pensando Os homens Quando você Quando você Vai A uma clínica A um consultório O que ele O que ele Te pergunta O que ele Te propõe Como acordo É você Contar O que você E como Se lembra Das experiências Que teve Que produziram O seu próprio Movimento Sua própria Relação Com o mundo Então Essa ideia De um homem Que age Com um programa Mental É uma herança Que a psicanálise Freudiana Recebeu Se a gente Se a gente For pensar A psicanálise Winnicottiana Ela não lida Com esse Vamos dizer Com esse Estatuto Com essa Particularidade Do homem Ela não diz Que o homem Não representa O mundo Que essa representação Não é Motor Das nossas ações Mas ela não Parte daí Para o Freud O homem É aquilo Que ele Pensa Aquilo que ele Representa Por isso Ele é um Representacionista Nesse sentido Freud está Integralmente Relacionado Com a Transcrição Moderna Então É preciso Imaginar Para agir E a palavra Fantasiar Já está aqui Também Não tem Ainda o sentido Que vai receber Freud Como uma Fantasia Orientada Por desejos De outra natureza Enfim Depois a gente Vai entrar nisso Mas ainda Você tem essa ideia De um homem Quase próximo Do que nós chamaríamos De um robô Que precisa De um programa Que o oriente É preciso Um comando É como se as nossas ações Cada movimento De braço De olhar De caminhar De parar Tudo isso Precisa ser precedido Por um pensamento E isso É um jeito De ver o homem Não é o único De forma alguma Então Veja que Essa noção De desejo Então é isso Essa relação Impulsiva Ou repulsiva Desejo Ou a versão Que o homem Foi construído Em Hobbes Agora veja Que interessante O que o Hobbes Já introduz Que é uma coisa Fundamental Para a gente entender A psicanálise Que é a equivocidade Do desejo Quando nós dizemos Que o Freud Criou uma revolução Por exemplo Na sexualidade Humana Isso é Essa meia Meia verdade Nem se chega a ser Meia Metade De uma verdade De fato O que o Freud Traz De diferente Da sexualidade Da psiquiatria Da época É a ideia De que Nós nos dirigimos Para objetos Que são muitos Não temos objetos Pré-formados Esses objetos Precisam ser constituídos Eles podem ser Constituídos De maneira Pessoal De maneira Contingente Eles são fluídos Eles são lábios Eles são múltiplos Então Há uma sexualidade Em aberta Para o homem Eu acho que a gente Está muito mais relacionada A franquear O desejo Do homem Dessa maneira Que não é nova Dessa maneira Que é moderna De ser equívoco De ser múltiplo Diverso Nesse aspecto E Do que Propriamente Em liberdades Sexuais Como Perversões Ela não está autorizando Nenhum tipo De relação Com objetos Mas enfim Essa é outra questão Então veja como Que o Hobbes Construiu Eu vou ler um trecho Aqui Que é fundamental Do pensamento dele Ele diz assim Dado que a constituição Do corpo de um homem Se encontra Em constante modificação É impossível Que as mesmas coisas Nele Provoquem sempre Os mesmos apetites E aversões E muito menos É possível Que todos os homens Coincidam Para o desejo De um só E mesmo objeto Veja O que ele está dizendo O interesse Do Freud Desculpa Do Hobbes Não é fazer Ticaragem Nem preparar Alguma coisa Com psicologia Ele está querendo dizer Que por sermos Equívocos Por sermos seres Voltados Para a multiplicidade De objetos Então somos seres Que vamos estar Permanentemente Em conflito E esse conflito Exige Uma tomada De posição política Que é a renúncia Dessa liberdade Em favor De um soberano Que vai Polir Que vai organizar A nossa vida Não só A nossa vida Política Mas a nossa vida Desejante Também Acho que Essa é a sacada Do Hobbes Que ele utiliza Para a política E que o Freud Utiliza Para a psicologia Então veja O que ele está querendo dizer Nessa citação Aqui Vocês vão encontrar No capítulo 7 Logo lá Pelo quarto Quinto parágrafo Ele está querendo dizer Que nós não somos Diferentes só Em relação aos objetos Que desejamos Em relação Aos outros homens Nós não somos Diferentes Entre nós Somos também Diferentes entre nós Mas nós somos Diferentes De nós mesmos O que de manhã Me agrada De tarde Já não me agrada E à noite Pode voltar a agradar Então quer dizer Há uma equivocidade Essa relação Com o objeto Ela é então Tão fluida Tão permissiva Nesse sentido Que faz com que o homem Seja pensado Como esse ser Que eu acho Que isso É uma grande descoberta Da modernidade Que vai se arrastando Se espalha Por toda a modernidade Que o homem É um ser de exceção Ele é sempre Uma exceção Ele é sempre algo Ou alguém Que não se assenta Num jogo Mecânico Vamos dizer Bem constituído Então veja Essa Essa noção De desejo Para nós Ela é fundamental Ela é fundamental Para a gente entender Essa natureza humana Que os modernos descobrem E que a psicanálise Vai lidar Que ela vai tentar explicar E aí vem um segundo aspecto Que é como lidar Com essa natureza Então os psicanalistas Já devem estar imaginando Como é que Como é que Freud Concebe A transformação A passagem Desse ser de exceção Para um ser Então Razoavelmente desejante E veja como isso Já estava De certa forma O pressuposto Também Em Hobbes Em função De que Tanto Freud Como Hobbes Lidam Com a mesma descoberta Com a mesma noção De homem Então veja Já agora Dando um outro Grande salto Capítulo 17 O Hobbes Diz o seguinte Aí já Então na parte Do Leviatão Ele já vai falar Do Estado Veja que O Do Estado Aqui Dando sequência Ao do homem Faz Uma colagem Muito interessante Entre princípio do prazer E princípio de realidade O homem E o Estado Em Hobbes Estaria Para o princípio do prazer E princípio de realidade Em Freud Então ele já começa Falando do Estado Da seguinte maneira Olha que curioso Ele diz O fim último Causa final E desígnio Dos homens Homens Que amam Naturalmente A liberdade E o domínio Sobre os outros Ao introduzir Aquela restrição Sobre si mesmos Sobre a qual Os vemos Viver nos Estados É o cuidado Com sua própria Conservação E com uma vida Mais satisfeita Olha quanta coisa Que tem Numa afirmação Dessa É Ambos estão De acordo De que Não dá Para funcionar Sobre o determinismo Natural Porque se o determinismo Natural Em Freud Pressupõe Uma polimorfia Funcional Uma condição Perversa Polimorfa Aqui A pérola Está um pouco Mais dourada O Robs Diz que Todos nós Somos seres livres Com Direito Como se fosse Um direito Natural De ser livre E de Exercer Essa liberdade A custa A custa Dos recursos Que a natureza Nos dá Isso significa Em termos De legalidade De formulação Significa Direito a tudo E se todos os órgãos Têm direito a tudo A consequência É a guerra De todos Contra todos Então vejam O que ele está propondo É que as coisas Não continuem Assim E é preciso Considerar Que para a psicanálise Também não se aconselha Polimorfia Natural Esse tipo De determinismo Ambos Caminham No processo De Introjetar Por diferentes Caminhos Uma Um tipo De renúncia Ou seja Em Hobbes O mecanismo Que vai fazer A renúncia É a própria Razão A razão Para Para Hobbes É um mecanismo Que Caminha Em paralelo Com o Conatos Com o movimento E tem E compartilha Com esse movimento A ideia De um movimento De conservação Nós temos que pensar Que aqui A ideia É de uma Sobrevivência Antecipando O século XIX Um sentido De adaptação Para se conservar Então a razão Para Hobbes É aquela Que Renuncia A liberdade Em nome Das vantagens Que esse Das consequências Positivas Que esse Soberano É pensado Agora Assim Abstratamente Explorando A ideia De soberano Como aquele Sujeito Que vai Polir A nossa Vida passional E consequentemente Nossa vida Política E que por esse Meio Vai nos dar Uma vida Como ele diz Mais satisfeita Eu acho Eu acho que Aí reside A diferença Freud descobre Que essa Renúncia Existe O princípio De realidade Se dá Só que Ele não Ele não Vai acontecer Sob forma De uma De uma vida Mais satisfeita Mas pelo contrário Quer dizer Freud diz Não No mal-estar Da cidade Diz Não se Renuncia A um desejo Impunemente Então Essa ideia De entrar Em civilização Para Hobbes É É a oportunidade De atualizar De exercer Tendências As boas Tendências A própria expressão A própria concepção De tendência É uma concepção Moderna Quando se começa Pensando Uma história Que tende Para algum lugar Então o homem Tendo essa finalidade Tendo essa inclinação Para um fim Ele 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 Tem por bom senso Renunciar Esse lado Equívoco E se permitir Uma tutela O soberano É um tutelador É Que vai Então Nos compensar Pelas renúncias É Freud Descobre Que essa Essa Renúncia Embora Possa Nos trazer De fato Traz Possibilidades De progresso De execução De dons De inclinações De talentos Mas ela é ao mesmo tempo Geradora de mal-estar De ressentimento Eu acho que aí Ele tem O amargor De Schopenhauer Ele tem Essa concepção Também De Nietzsche Do ressentimento Nietzscheano Então Freud Já tem uma distorção Já tem aquilo Que o Lebran Chamava de autóctono Ele já está dando Um estatuto Próprio Para essa natureza humana E para a consequência Desse homem Que De certa forma Renuncia Mas não Mas não Perdoa Mas por que Que isso é possível Vamos ver No próximo Porque O estatuto Da razão Aqui Para Hobbes Para Locke E para Hobbes A razão Tem o estatuto Do mecanismo Da não Contradição Então ela não pode Atentar contra si mesmo Isso é espinose Isso é Kant Isso são os modernos É preciso Entrar no século XVIII Para entender Com Kondiak Que a razão É consequência Das experiências Sensoriais E que portanto Ela não vai Contrariar Essas experiências Ela não vai Contrariar As nossas Incrinações Naturais Nem mesmo E principalmente As sexuais As agressivas As destrutivas As antissociais Então é um O Freud já está Abraçando Um novo regime E um novo estatuto De razão Que tem uma Matriz sensorial Eu acho que é isso Que a gente precisa Explorar No próximo Módulo E compreender Então Por que Que essa razão Quando é obrigada A renunciar A essa sua Natureza Ela se torna Ressentida Ok Vamos Vamos deixar Esse assunto Para o próximo Módulo Então Um abraço A todos E ai Tchau A todos Tchau Sejam Tchau 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 Tchau